Eu não concordo, tá? Eu não concordo com o que o Inter fez de jeito nenhum de chamar todo mundo pra ter o Black e depois mexer nesse lamação que eles fizeram aí. Só que também eu não concordo com o que o pessoal vinha fazendo. Eu também não concordo. Existe um contrato entre nós e o banco. O banco pode retirar limite, o banco pode cancelar o cartão. Eu vou dar um outro exemplo pra que vocês entendam. Tá vendo esse cartão aqui? Tá vendo esse cartão aqui? Esse cartão chama-se Black Marriage. Só pra que vocês entendam a ilustração que eu vou fazer aqui agora. Esse cartão aqui chama-se Black Marriage. Vocês sabem o que aconteceu com esse cartão? Não comigo. Com um membro lá de Santa Catarina? Vou contar pra vocês. Apesar que o Mardoc já sabe, o Roberto Santana já sabe. O Marcelo Cassini sabe também. Esse membro de Santa Catarina recebeu esse cartão. Ele tá lá no grupo do Black Card Luxo hoje ainda. Até hoje, ele nunca saiu. Tá lá no Black Card Luxo. Ele é testemunha o que eu tô falando aqui agora. Se ele estiver na live aqui, pode dar um joinha confirmando o que eu tô falando pra você. Ele tinha esse cartão. Sabe o que aconteceu com ele com esse cartão? A cooperativa dele começou a dar prejuízo. Sabe o que a cooperativa fez? A gerente ligou pra ele. Falou que em 30 dias o cartão dele seria dado no downgrade para a versão Gold. Por quê? Porque a cooperativa não iria mais trabalhar com a versão Black. O que ele faz numa hora dessa? Ele vai processar a cooperativa? A cooperativa falou, ó, em 30 dias o seu cartão Black Merit não existirá mais em nossa cooperativa. Você vai receber o Gold. O mesmo limite e tal, mas esse cartão é muito caro. Pra evitar custos, a cooperativa cortou esse Black Merit. E aí? Se cobre não presta mais? Cancela tudo que se cobre não presta? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que o Inter, ele tem o direito, e qualquer outro banco, de colocar e tirar benefícios. Desde que eles nos comuniquem com antecedência. Nós não podemos passar vergonha. Ok? Por exemplo, se você tem esse Black Merit, tem o Black do Inter. Você foi na sala VIP, tem limite, tem tudo. O banco Inter bloqueia você de não usar a sala VIP, processa o banco. Você tem todo o direito de processar o banco Inter. Por danos morais. Vergonha alheia. Se o banco mandou pra você um comunicado que em 30 dias será cancelado o benefício, você tá sendo avisado. Você não vai passar vergonha, porque você tá sendo avisado. Né? Então, eu não concordo, só pra deixar claro que eu quero o meu raciocínio aqui, eu não concordo, tá? Eu não concordo com o que o Inter fez, de jeito nenhum, de chamar todo mundo pra ter o Black e depois mexer nesse lamação que eles fizeram aí. Só que também eu não concordo com o que o pessoal vinha fazendo. Eu também não concordo. Então, se eu não concordo com o que o Inter fez, e eu não concordo com o que o pessoal fazia com o Banco Inter, eu acho que o Inter tinha que ter um meio termo. E o meio termo que eles acharam foi esse modelo. Não sei se vocês conseguem entender isso. Logicamente que pra quem teve o Don Grande, pra quem teve a chatice de perder o ilimitado, e o meu não é mais ilimitado. O meu é só sem acesso. Cara, eu não... De novo, eu não tô chateado com o Inter porque eu perdi o ilimitado. Porque eu só usei uma vez. Mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. Eu só usei essa vez, ó. Eu só usei esse cartão essa única vez. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Eu só usei uma única vez, ó. Mr. Leandro Vieira, tal, 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 tal. Tá aí, ó. Eu só usei esse cartão uma única vez. Então, eu não estou chateado com o Inter porque o Inter me derrubou pra seis acessos. Não estou. Eu só estou chateado pela lambança que eles fizeram. Que primeiro foi chamar todo mundo. Todo mundo veio, mudou, chateou muita gente, né? E também não concordo com o que eles fizeram. As pessoas fizeram com o Banco Inter. Então, gente, eu quis fazer essa live justamente pra mostrar pra vocês que tem os meios termos, né? Os termos têm que ser dedicados a eles. Então, se o banco colocou lá Inter do Gourmet, o cara quer fazer o Inter do Gourmet, ele está ciente do Inter do Gourmet. Se você quer comprar o plano Inter do Gourmet por R$450,00, pra ter seis acessos no lounge aqui, você está ciente disso. Se você fez investimentos, é ilimitado o R$250,00 ou mais, né? Se você comprou uma casa própria financiada com o Inter e a casa é acima de um milhão, é ilimitado. Então, assim, o banco, ele tem lá as suas mazelas, tem sim, que banco nenhum quer levar desvantagem, né? O banco quer levar vantagem. Só que, pessoal, para e pensa. Você imagina, você com esse cartão aqui. Aí imagina que agora o banco Inter vai lançar uma sala VIP lá em Congonhas. Desculpa, lá em Guarulhos, Terminal 2. Ilimitado pra você. Então, esse cartão vai te dar acesso ilimitado lá em Guarulhos, Terminal 3, duas salas. Vai te dar acesso ilimitado no Terminal 2. E vai te dar seis acessos no lounge aqui. Só que daqui a alguns dias, o Inter vai anunciar mais cinco salas VIPs. Imagina uma no Rio de Janeiro, uma em Curitiba, uma em BH, uma em Fortaleza. Imagina, nos principais aeroportos do país, ter uma sala VIP desse cara aqui. Ilimitado. O cara vai ter, igual ao Bradesco. O cara tem esse cartão, tem seis acessos no lounge aqui, sala VIP Congonhas, desculpa, sala VIP Guarulhos, dois, sala VIP três, lounge aqui seis, Curitiba, uma, BH uma, BH uma, Fortaleza, Rio de Janeiro. Onde o cara vai, ele tem acesso ilimitado. Então, não é ruim. Não está tão ruim assim, igual parecia estar. Só que nós temos que parar, pensar e refletir. É simples assim. Agora, vale a pena pagar R$450,00 no Inter do Gourmet? Vou repetir para vocês. Se você fala, Leandro, você pagaria? Eu paguei uma única vez, porque vocês me pediram para ensinar como que faz. Então, eu tinha o Inter do Gourmet, eu tinha o plano Inter Week duas vezes, e quando foi o ano passado, eu fiz o Gourmet com vocês. Só que agora venceu. Você acha que eu vou fazer Gourmet uma coisa que eu não uso? Eu não uso o cartão dele para a sala VIP. Por que eu vou fazer Gourmet? Eu não preciso de seis acessos em sala VIP do Banco Inter. Eu tenho o Black Merit ilimitado. O que esse cartão me dá, esse cartão não me dá. Eu não sou apaixonado por cartão com cashback. Eu não sou apaixonado por cartão com cashback. Eu prefiro pontos. Então, se eu prefiro pontos, por que eu vou me dedicar num cartão com cashback? E pagar ainda R$450 de anuidade se eu tenho meus cartões supremos sem anuidade? Cara, eu não pago anuidade no Dux. Eu não pago anuidade no meu Limited. Eu não pago anuidade no meu Infinity. Eu não pago anuidade no meu Latam Infinity, no meu Black Itaú, no meu Infinity Puro Itaú, Personal IT. Eu não pago anuidade de cartão nenhum. Por que eu vou pagar R$450 para o Inter se, para mim, não me atende o que eu preciso?